Haja alegria Haja Casal Garcia O Banco PCP não para de crescer. Em Samor, abriu mais uma agência deste banco de modo a satisfazer as necessidades dos clientes. É a inauguração da agência que foi aberta no dia 17 de setembro e é para, portanto, convidar nossos clientes. Já o Mare também veio, está o nosso presidente. E um grande número de clientes. A agência já existia na mesma rua, só que os locais não eram... Estes locais são muito mais adaptados à nossa profissão e muito melhores. O Banco PCP, portanto, em França, se desenvolve. E a título de illustration, eu posso dizer que nos encours de crédito ont aumentado de 18% sobre uma semana, o que é considerável. Apenas outra banca na minha conhecida n'a um tel desenvolvimento. E isso aupós os clientes particulares. Nós temos mais de 6 mil clientes particulares que estão chegando desde o início da semana à Banco PCP, mas também aupós os empreis e dos profissionais que nos acompanham todos os dias. É importante que a BCP, que é tradicionalmente l'héritiaire das bancas gerando os contos das empresas e das famílias portugaises, seja presente à Saint-Maur. É um signo de plus e bem da importância do tício económico português à Saint-Maur. A inauguração oficial decorreu no dia 21 de novembro, ao final da tarde. A A A Legenda Adriana Zanotto